Quando nós olhamos nos congressos de História Agrária, quando se compara a situação da Andaluzia com o Alentejo, há sempre uma coisa surpreendente. Do lado português, a reivindicação do reparto não existe. A reivindicação é de construir grandes unidades de produção e que os assalariados funcionem dentro dessas cooperativas. São cooperativas que se criam e não se reparte a terra. Não se reparte, não há saldo de um caso ou outro que o Fernando Oliveira Batista salienta, mas não existe essa reivindicação. Ora bem, como é que se dá a acumulação primitiva para este latifúndio? Eu só preciso pedir sabendo das horas para controlar, porque corro isto mesmo se as barbou. Já estou um pouco atrasada. A acumulação primitiva faz-se no século XIX, faz-se com o pôr, deixa eu pôr a rotiça, o desemprego existiu longamente e aqui identificamos sempre um discurso bipartido de classes. Neste contexto que vos falo, há sempre nós, os pobres assalariados rurais, a pequena burguesia, os artífices, versus eles, os ricos proprietários, seus representantes, rendeiros, a zona que vos falo tem lutas locais importantes, portanto já há um discurso de ideias libertárias, na República, reivindicam o facto de terem implantado a República três meses antes, dizem que a República implantou-se em 5 de outubro de 1910 e eles dizem, não, não, aqui chegou em Agosto, porque nós em Agosto fomos dizer a Peruche que já não tínhamos rei, nós éramos republicanos. Em 1933 há um movimento na praça de contratação de trabalhadores e há muitas prisões, é um momento muito traumático. Em 1943, novamente, uma vaga de luta por causa das políticas de abastecimento. Em 1949 também há prisões, em 1953. E de 1958 a 1962, eu não consigo perceber, no coço, entre 1958 e 1962, quando é que acaba um momento de luta e começa outro, que é um contínuo. Colum-se umas às outras, entre a candidatura do jornal Roberto Delgado, em 1958, e as lutas pelas oito horas do trabalho rural, em 1962. Ao longo da década de 60, este sul vai esvaziar-se, por um lado, porque há muitas prisões políticas, depois, por causa da guerra colonial, por causa da imigração, e diminui a pressão sobre a guerra. Atrás dos tempos, bem em tempos, e outros tempos onde vir, que é um bocadinho de uma canção, de um cantor, que é o Fausto. E serve-me para vos falar de brechas de esperança, porque este tempo revolucionário foi uma brecha de esperança. Marx dizia dos camponeses que eles eram batatas num saco de batatas, ou seja, não se saberiam organizar. Mas, afinal, as batatas, num saco de batatas, conseguem organizar-se. E são vários os casos conhecidos, eu vou passar este slide rapidamente, saliente nesta fotografia do Fausto de Jacone. Esta menina, do tempo da reforma agrária, foi possível seguir o percurso de vida dela? E só com a história desta menina, até hoje, que hoje é uma mulher de 50 anos, nós poderíamos ter a percepção do quanto um movimento coletivo tem reflexos claros nas vidas individuais. E, neste caso, como permite reverter, permite-se uma mobilidade social que se isso não seria possível. Já nos disse que se pergunta muitas vezes, então, mas a reforma agrária veio de cima para baixo? Ou veio de dentro para fora? Agora, a reforma agrária vem dos sítios onde os trabalhadores começaram a ocupar, ou é uma decisão dos centros de poder? Ora bem, aqui há, salvo um autor ou outro muito marcado ideologicamente à direita, Afonso de Basso, Alívia Batista e Ibraia Nónio, que estudaram, obviamente, o fenómeno, dizemos que ela não foi otorgada de cima para baixo, que não foi feita como o Estado queria, foi feita como as condições locais o exigiram. Há uma alteração das relações de força a nível local e, pronto, já vos falei disto, já vos disse que a situação aqui não é de reivindicação de reparto, mas de constituição de unidades de produção. A palavra de ordem central, que ainda hoje se encontra muito desbotada, escrita nas paredes do Alentejo, é a terra a quem a trabalha. Aqui a tem. Ora bem, quem é que esteve em evidência? Associações, sindicatos, partidos de esquerda. 73,6% dos participantes eram assalariados rurais. Estão muito envolvidos os sindicatos, as ligas de agricultores. Na primeira fase, logo a seguir ao 25 de abril, as respostas são pontuais. Porquê? Um latifundiário, cheio de medo, logo do 25 de abril, parte para a Espanha, recorrentemente, passavam a fronteira, porque Franco ainda duraria mais um ano, e passam a fronteira. Quando isto acontecia, os trabalhadores ocupavam de imediato. Mas o grosso das ocupações vão ser entre agosto e setembro da setembro. Vão ser muito juntas no tempo. É curioso, eu estou a usar o termo ocupação. Mas imaginem, já há mais um trabalhador rural que falou assim. Eles falavam da toma das terras. Tomavam o que tinha sido deles. Dizia-me um homem. A mãe pariu o dono disto com as terras. Olha bem, a toma, o termo ocupação, só era usado quando, pelo contrário, quando a revolução é derrotada, os antigos donos voltam e as terras são, aí diziam os trabalhadores, ocupadas. É quando o patrão chega de novo que aí eles falam de ocupação. Ora bem, a Zira, zona de intervenção da reforma agrária, corresponde a 40,9% do território de Portugal. Só por isto temos aqui um objeto de estudo. Era então habitada por um milhão e trezentos mil pessoas e corresponde aos distritos do sul de Portugal. Distrito de Beja, Évora, Porto Alegre, Setúbal e uma parte do distrito de Castelo Branco, Santarém, de Lisboa e de Fábio. A terra a quem a trabalha, e é importante que se tenha a percepção de que há um tempo, mesmo partidos de centro-direita, como o Partido Popular Democrático, ou preconizavam a reforma agrária, ou falavam da sobreposição do direito de exploração da terra sobre o direito de propriedade. Portanto, nos partidos existentes ao tempo, é assim. A lei da reforma agrária é esta, é uma lei de 14 de abril de 75, e é a lei que vem da mão de Fernando Oliveira Batista, do 4º Governo Provisório. Surge o momento, na mesma altura em que se tinha nacionalizado a banca e as companhias de seguros. A Secretaria de Estado da Agricultura passa a chamar-se Ministério. Na mesma altura, nacionalizaram-se indústrias, algumas indústrias, transportes e comunicações. Portanto, no processo revolucionário, essas coisas estão todas juntas. O processo não é linear, não se pode dizer que os trabalhadores iam todos de cunha-vivo, ocupar as terras e que eram todos animados de idânticas intenções, porque é evidente que as pessoas são diferentes entre si. Há um filme muito interessante, pode apanhar algum youtuber, chama-se Torre Bela, e é de um realizador alemão, Thomas Erland, que seguiu o processo de reforma agrária. E num sítio, numa cooperativa, ele filma a ocupação das terras pelos trabalhadores, a forma de carnaval, que é chegar à casa, ao grande solar dos patrões, experimentar a cama fofa dos patrões, a tirarem-se para as camas, irem ao armário e tirarem as roupas e andarem, tipo carnaval, com as roupas do patrão rico. Ele filma isso e filma um outro momento, que é o momento em que estão a explicar a um trabalhador que diz, mas esta enxada é minha, enxada é minha ou é da cooperativa? E dizem, olha, a cooperativa, tu pagaste pela enxada tantos escudos, a cooperativa paga-te esses escudos e a enxada é da cooperativa. Então, mas se a enxada é da cooperativa, como é que eu uso a enxada que é da cooperativa? E é muito curioso ver esse tipo de pequenas discussões que dão conta da maneira como as pessoas estavam a inventar outra forma de viver. Portanto, a reforma agrária é evidente, que explicita conflitos, que explicita um conflito de classes, que explicita uma guerra de classes, que tinha estado lá o tempo todo, mas sempre, num registro oculto, escondido. Há invasão das casas dos proprietários, como vos digo, a experimentar as camas fofas, e isso tem mesmo formas teatrais de afronta. A raiva e o ódio são inerentes a este momento. Se aparecer por Compostela um filme de Sérgio Trefou, chamado Raiva, é um filme que reporta uma situação real, ocorrida nos anos 30, e que Manuel da Fonseca pôs na ficção, e que agora foi filmado. E que dá conta da raiva de classe, e do quão impossibilitada era a vida, na zona de um latifúndio, alguém que tomasse uma posição pública, contra o proprietário. Portanto, na conjuntura da reforma agrária, essas coisas puderam tornar-se expressas. E o paraíso era já aqui ao pé. E esta frase, esta frase eu ouvia de várias pessoas que foram da cidade, aos fins de semana, trabalhar nas cooperativas da reforma agrária. As mulheres e as minhas vizinhas falavam da questão de levantar o braço e contar, e é importante ter presente que isto é o processo de invenção da democracia em Portugal. Durante 48 anos, tinham-se estado privados dela. Ninguém sabia como era viver numa sociedade autónoma. As pessoas conquistam espaços nas praças, nas assembleias das cooperativas, e aprendem a democracia na prática. Há ideais de abundância, de felicidade e de utopia. Uma das minhas vizinhas dizia-me, com a reforma agrária, pude ir comprar o frigorífico numa nevera. Pude ir comprar uma nevera sem a ter de pagar durante 3 anos. Eu conseguia ter dinheiro, eu tinha salário. Esta conquista de um salário todo o ano, quando o normal era serem contratados 6 meses no ano, e os outros 6 meses não terem como viver, é tido como uma grande conquista. O nível de vida local durou. Passam a ter um horário de 45 horas, que deixa livre a tarde, sábado e domingo. Direito a férias pagas, e à segurança social. E a reforma agrária centra-se, obviamente, no emprego. Aumenta também os cuidados de saúde, os transportes para o local de trabalho. Já não ir a pé 2 horas antes de chegar ao local de trabalho. Tinha que sair de casa, porque se ia trabalhar muito longe, obviamente, que é tido como uma conquista. As casas passam a ser melhor apetrechadas, com alguns eletrodomésticos. Há uma nova vivência das vilas e das aldeias. Há alterações na toponímia. O processo revolucionário está muito marcado, na toponímia, com os nomes de antifascistas, postos nas ruas. Ou chamarem mesmo a rua, a rua da reforma agrária. Há novos momentos. E para o curso, para o sítio que eu trabalhei, eu vou passar, porque já estou muito em cima, é um momento importante. Uma máxima é trabalho igual, salário igual. Mas não pensem que isto se aplica às mulheres. Este trabalho igual, salário igual, quer dizer que todos, na mesma função, deveriam ganhar o mesmo, menos as mulheres. Mas se levanta a questão. Sabem que nem os partidos, mais à esquerda, há o tempo, na aplicação deste princípio da trabalho igual, salário igual, não levantam a questão do salário das mulheres. E é incrível ver, por exemplo, no Tribunal da Forma Agrária, as mulheres, muitas vezes, a dizer, bom, desde que pelo menos continuem a assegurar, já na fase de derrota da reforma agrária, desde que pelo menos continuem a assegurar, ao meu marido, o trabalho todo ano, o meu salário é um complemento. Ora bem, este trabalho igual, salário igual, gera uma contradição imensa. Porquê? Porque a divisão técnica do trabalho gera uma perceção de divisão social do trabalho. O homem que trabalha com o trator e que sabe conduzir o trator tem um propel muito importante no processo da reforma agrária. Aliás, o uso do trator na reforma agrária torna-se a promessa da sociedade do futuro. Então, e os outros que nem sequer tinham a carta de condução para conduzir o trator? Trabalho igual, salário igual. Nas assembleias das cooperativas é das coisas que gera mais conflito. Mas, às vezes, quando hoje passamos os olhos pelas atas dessas assembleias das cooperativas, temos momentos que também são profundamente emotivos. diz-nos que os elec que as fontes não nos ensinam a dizer as coisas certas. As fontes só nos ensinam a não dizer coisas erradas. Muito do que nós fazemos quando estamos a trabalhar é imaginar também o que lá está. E eu, numa das atas, numa das cooperativas do curso onde eu trabalhei, devo-vos dizer que vivi com profunda emoção uma ata em que se tratava da escolha do trator que se ia comprar. E então, chega um homem da cooperativa e diz-se Então, que tratores temos? Olhem, temos estas propostas, são estas. E decidem-se. Rapidamente, quanto à potência do trator, unanimidade. Potência do trator, toda a gente, por unanimidade, vota a potência que quer e o preço. Agora, a cor do trator. A cor do trator. Bom, um grupo dizia O trator tem que ser vermelho. A cor é a nossa cor de trabalhadores. Outro dizia Mas eu sou de Sporting, que é um trator verde. E depois, um, mais prático, diz-se Bom, se compro um trator verde ou um trator vermelho, a parte de baixo do trator fica logo toda suja. Vocês não veem? Tem que ser uma cor escura. E os outros dizem Escuro, um trator não, tem que ser cores vivas. Bom, eu imagino, enquanto leio as artes, as horas de discussão que está ali. E acabam por se decidir com a parte de cima vermelha e a de baixo na pronta. E, estas coisas são relevantes. Estas coisas são relevantes porque comprar um trator é também projetar muitos, muitos, eu já sei que já estou atrasadíssima. Deixem-me só dizer-vos, a revolução foi derrotada, se a revolução foi derrotada, a reforma agrária não podia ser vencedora. Porque, logo a seguir, aparece em 77, a Lei Barreto, que já entrega terras aos donos, a revolução é derrotada. mas, quando uma revolução é derrotada, nós também temos que pensar quanto de vitória é que há nas derrotas. E vamos lá ver. Mais de um milhão e cem mil hectares de terras foram ocupadas, criaram-se mais de 500 cooperativas, asseguraram-se 45 mil postos de trabalho. Há uma coisa que ninguém tirará aos trabalhadores além de gêneros, que é ter, experimentado a auto-organização sem patrão nem frator. Aprender a confiar em si próprios e nas decisões que tomam. O estabelecimento de salário rural a nível nacional. Também, o regime geral de segurança social que se aplicava aos trabalhadores rurais. Notem, só em 1917 é que os trabalhadores rurais tinham começado a ter uma pensão de reforma mínima, mínima mesmo. Ridícula. Com a reforma agrária eles passam a ter. Também há equipamentos sociais, creches, escolas, postos de saúde, refeitórios que existem, que passam a existir nos campos e só existem nas cidades. É o fim do trabalho infantil agrícola. Era uma exigência destas cooperativas todas. e é também um momento de experiência. Por exemplo, no coço passou a cultivar-se tabaco, que era uma coisa muito produtiva por um lado e por outro lado dava muito emprego. Fazer ênfase nas culturas que davam emprego era importante. Introduzem-se novas tecnologias e a recuperação de áreas abandonadas. portanto, quando falamos de davotas temos que pensar nas vitórias também. Hoje, quando olhamos para estes campos do sul, eles são vedados com um rival anti-ecológico com trabalhadores migrantes que vêm a trabalhar para ali e que vêm com o bilhete de ida e volta. Vêm do Nepal para o Alentejo por três meses com o bilhete de ida e volta porque quem esclora os campos do sul hoje prefere ter essa mão de obra sem direitos do que pagar um salário contínuo. É uma mão de obra frágil, barata. E o acesso à terra e aos caminhos hoje em dia está interditado. Houve privatização de caminhos públicos. Ora bem, quando olhamos para isto temos que pensar que em experiências como a reforma agrária e em experiências como a construção portuguesa também temos uma fábrica para o que vir. Eu sei que as construções não estão na moda mas quando reparamos que num momento tão curto se conseguiu tanta coisa é bom que continuemos a pensar nesta fábrica do que vir. Do que fica do que houve e pensemos com José de Fontana José de Fontana pensou bem até ao fim um livro que ele fez sair em 2013 dizia-nos lembrava-nos que temos que em cada momento pensar que não há direitos adquiridos ninguém comprou direitos os direitos foram ganhos quando penso nestes cantos